Agora é lei em Santa Catarina. Bicicletas apreendidas por atos administrativos ou policiais serão doadas para instituições beneficentes do Estado, para que possam ser transformadas em cadeiras de rodas, triciclos de corrida e outros objetos. Agora a partir da aprovação dessa lei e a partir da sua regulamentação, essas instituições poderão requerer aos órgãos responsáveis pela guarda dessas bicicletas apreendidas, esses equipamentos para serem transformados em cadeiras de rodas e depois serem distribuídas para as pessoas em condições de vulnerabilidade social. A ideia é que sejam doadas as bicicletas que não forem reclamadas em até 90 dias após a apreensão. As entidades que receberem as doações terão de comprovar a produção e fazer a doação para pessoas que estejam realmente precisando e que estejam em vulnerabilidade social.